Abertura Ai, eu vou no banheiro, já volto Ai, eu vou no banheiro, já volto Vou voltar a jogar o jogo O que é isso? Quem é você? Quem é você? Ele tá vivo Ele tá vivo Ele tá me repetindo Meu Deus O Guinger tá vivo, gente Socorro Mãe Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu mostrei pra vocês o Guinger Ele é um produto importado E eu tava aqui na casa da Dominique E eu vi ele E ela me mostrou como funcionava, eu me interessei Eu achei legal compartilhar como ele funciona com vocês Pra quem não conhece o Guinger Ele é um aplicativo super famoso Que tem na Apple Store, no Google Play E todo mundo baixa, ele repete Dá banho, eu tava jogando no começo do vídeo Ele é um bichinho de pelúcia Aqui embaixo você liga ele E ele repete o que a gente fala A gente vai ligar aqui na mãozinha dele Tá vermelho Daí ele começa a repetir o que a gente fala Oi 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 Guinger 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 Aí Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no meu canal e cliquem em gostei Se inscrevam no meu canal e cliquem em gostei Ele é muito legal pra brincar Eu e a Dominique a gente tava se divertindo bastante Brincando com ele Ah, e ele não é vendido aqui no Brasil, ó Eu tô aqui com a iPad dela E ele foi comprado no eBay Ele custa 24, 25 libras na verdade E você pode comprar ele Tem ele Tem o... Acho que esse aqui é o Tom, se eu não me engano Tem a Angela E tem ele Também tem o cachorrinho aqui, ó São esses quatro modelos Então, pessoal, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei brincar com o Guinger Clique aqui embaixo em gostei Se inscreva no meu canal aqui embaixo também Favorita esse vídeo se você quiser Tchau e até o próximo vídeo Tchau e até o próximo vídeo Tchau Tchau Se inscreva no canal.